A Amazon disse que fez as primeiras entregas por drone na Itália, um serviço inédito no continente europeu. A gigante do e-commerce disse que testou a nova tecnologia com sucesso. O equipamento usado foi o MK30, um dispositivo automatizado que usa visão computacional. Ele transportava uma caixa de som inteligente e a entrega teste foi na região central da Itália. A empresa planeja implementar a entrega por drones no país, na Itália, em 2025. O serviço também será testado no Reino Unido. Essa opção de entrega já funciona em alguns lugares dos Estados Unidos, como nos estados do Texas e do Arizona.